Ana Maria detonada após mandar funcionária ir limpar a própria casa ao vivo, sem educação nenhuma. A apresentadora dividiu opiniões ao dar uma resposta atravessada à sua assistente. A apresentadora foi novamente criticada após supostamente destratar uma assistente durante a apresentação do Mais Você ao vivo na última terça-feira, 23. Tudo começou quando Ana Maria serviu um pedaço de bolo para seu convidado, o jornalista Felipe Andreoli. Ao derrubar um pedaço de bolo na mesa, uma assistente do programa correu prontamente para limpar a pequena bagunça feita pela apresentadora, que se mostrou descontente com a iniciativa da funcionária. Ana Maria sendo Ana Maria, sem educação nenhuma, completou outra. Ana Maria é alvo de críticas na web. Ao ser auxiliada pela assistente, Ana Maria pediu para que ela se afastasse, usando termos como sai daqui, eu sei limpar aqui e limpa lá na sua casa. A forma como a apresentadora se manifestou foi apontada como grosseira por parte dos telespectadores que assistiam à atração. Mostrou em rede nacional quem realmente ela é, disse uma internauta. Ana Maria sendo Ana Maria, sem educação nenhuma, completou outra. Ana Maria, sem educação nenhuma, completou outra.